Se você procura um tema WordPress para a loja virtual ou WooCommerce, que seja um tema sem firula, que seja fácil e prático para você estar fazendo as suas alterações, que não precise de um curso para que você possa operá-lo e personalizá-lo no seu site, bom, eu acho que eu encontrei a solução para você. Eu tenho certeza que você vai adorar esse tema WordPress e melhor, é grátis. Seja muito bem-vindo ao meu vídeo, meu nome é Mezaki Mota e eu trabalho com WordPress já faz um bom tempo, quase uma década, e hoje eu pesquisando por um tema assim que fosse simples, porque eu quero criar uma loja virtual muito rápido, não quero aquele monte de frescura, e que fosse gratuito, porque o que eu vou fazer não tem assim um cunho financeiro, e eu achei, e eu quero compartilhar com você. Eu vou mostrar aqui qual é o tema, como baixar, como instalar, e também eu vou te mostrar como ele é simples de personalizar. Tem tudo ali, fácil e prático para você. Bom, se você já gostou da ideia e está curioso para saber qual é o tema, clique em gostei, ativa o sininho, coloque todas as notificações e se inscreve no canal, é claro. Nós temos também o grupo Telegram, onde eu coloco lá os vídeos assim que eu posto aqui, dois a três por semana e você não pede nenhum. Agora vamos lá para a tela do computador que eu vou te mostrar. Bom, para a gente saber qual é o tema, você vai acessar mezakimota.com.br. Eu vou deixar o link também na descrição para você não precisar ter esse trabalho. E aqui em temas indicados, você vai clicar em Theme Rank. E você vai vir aqui, Temes, Free Temes, e você vai descer aqui, nesse tema bem aqui, Almeida Shop. Você vai clicar nele para ver mais, e vamos baixar. Clica aqui em Download e você já vai baixar automaticamente. Agora, eu vou criar aqui um site na Rost, que é a hospedagem que eu sempre indico aqui. Assim como eu gosto de indicar temas bons, eu gosto de indicar hospedagem boa também, que é a Rost. Por quê? Porque é o melhor custo-benefício. Você tem a CSL gratuito e limitado, você ganha o primeiro domínio durante um ano, você tem um servidor Lightspeed. Só tem coisa boa aqui. Eu vou criar aqui um novo site para você ver como é rápido. Eu vou instalar um novo WordPress. Vou colocar aqui uma área Shop. Eu vou aqui no avançado, botar HTPS. Vou criar uma senha aqui rapidinho. Pronto, agora eu vou instalar. Olha como é simples instalar aqui. E pronto, vou instalar. Isso aqui é rapidinho, tá? Não precisa pular não, que já terminou aqui. Nós já vai diretamente instalar um novo tema. Olha só, temos um site instalado com HTPS Lightspeed. Eu vou editar o site. Ah, falando nisso, enquanto eu carrega aqui, vou deixar o link da Rost aqui na descrição. Se você usar o cupom MESAC, você ganha desconto, tá bom? Eu vou adicionar novo e vou enviar tema. E vou pegar o tema que eu baixei. Olha o Mara Shop 1.2.5. Se o seu for mais novo, não tem problema. Eles estão atualizando sempre. Vou instalar agora. É um tema muito simples. Você pode perceber que você baixou simples apoio e-mail, essas coisas. Olha só, vou ativar aqui como é simples. E você vai ver como é simples também trazer um site demonstrativo. Fora que é muito simples também você personalizar ele, tá? Ó, vem aqui, ó. Ao Mara Shop Options. E aqui você vem em Demo Import. E ele pede para você instalar pelo menos esses plugins. Vou instalar esse. Vou instalar esse. E vou instalar esse. Vou esperar. Pronto, tudo ativado. Agora clica aqui em Demo Import. Aí abre aqui o assistente de instalação do WooCommerce. Eu vou clicar aqui para pular, porque eu não quero mexer com isso aqui agora, tá? O nosso intuito é mostrar o tema. Bom, vamos ver aqui a aparência de novo. É... Almaria Shop. E ele também tem outras opções antes da gente trazer aqui em Portal Demonstrativo. Ele tem plugins recomendados. Olha só. Tem vários plugins, né? Eu vou instalar esse. Vou instalar esse. Vou instalar todos. Que são gratuitos, tá? Ó, vou instalar esse aqui também. São plugins que vão auxiliar, tá? Se você está gostando, já deixe seu like. Olha como ele é intuitivo. Limpinho. Fácil de mexer. Sem complicações. Pronto. Instalou todos. Ele tem também aqui a Should Theme. Se você quiser, ele te dá a opção de você criar um tema, filho. Caso você queira personalizar o código do tema. Tá? Não indique para a gente, porque nós vamos utilizar da forma visual mesmo. Freevest Pro, se você quiser comprar, upgrade. Deixar o link também na descrição para você já comprar diretamente, se você assim desejar. Tá bom? E recomendado por plugins, acabei de fazer. E aqui o Welcome, é bem-vindo, né? Ele dá aqui algumas informações. E você vem aqui, Demo Import. Agora sim, clica em Demo Import. Ele vai importar para você. Ele dá aqui algumas informações, né? E ele fala qual dos temas você quer importar. Os três são o mesmo, tá? O que vai mudar é só o conteúdo. Então vem aqui, ó. Preview para você ver qual que você quer. Eu vou instalar esse daqui mesmo, ó. Import Demo. Tá? Basta clicar aqui em Continuar e Importar. Enquanto você espera, pode dar o like. E também deixa no comentário o que você está achando desse vídeo. Vai ser um prazer te responder. Se eu conseguir, é claro. Olha só. Importação completada. Você pode ir para as configurações ou visitar o site. Vamos visitar. Talvez tenha um bug aqui, outro ali. Em relação ao menu, algumas coisas que nós temos que configurar. Ó. Ele puxou dois menus. São algumas coisas que acontecem, tá? Mas já está aí. Ele pede para instalar o Instagram Feed e configurar para você poder utilizar. Aqui nós temos a lupa, que é o search. Aqui nós temos o coração, que é a lista de desejos. Aqui a minha conta, né? No caso, a conta de quem é usuário. E adicionar o carrinho. Nessa ainda tem que configurar. A gente tem que configurar. Vamos lá. Vamos vir aqui direto para configurar. Já vai vir aqui direto para a gente não ter problema. Em WooCommerce, configurações. Vem aqui, ó. Coloca aqui qualquer lugar. Eu vou colocar aqui São Paulo. São Paulo, que é onde vai estar a minha loja. E aqui eu vou colocar Real, brasileiro. Pronto. Salvo. Agora vem aqui em produtos. Aqui você vai, em vez de loja, coloque cart. Por quê? Para pegar aquele menu que ele criou. Depois nós podemos excluir menu, adicionar menu, modificar. Tá bom? E eu vou aqui, atualizo. Vem aqui também, avançado. E vamos mudar tudo. Carrinho não, cart. Finalizar não, checkout. Checkout. Account, em vez de minha conta. Aqui, my account. E termos. Termos. Ele deve ter criado alguma coisa aqui. Termos e condições. Pronto. Salvo. Agora sim, você pode perceber que se você for acessar o site, ele está assim. Bacana. Se você vir aqui em loja, ele vai estar... A loja não vai estar aqui, né? Ela vai estar aqui em shop. Olha só. Pronto. Vamos configurar isso agora, tá? De uma forma melhorzinha. Vem aqui, de novo. Você vai vir aqui em... Em... Aparência. Theme rank. Theme rank, theme rank. Tem várias opções aqui para você estar configurando para a Rookombs, tá? Aqui é o search avançado. É um pop-up. E aqui, variações. E aqui, o construtor de formulário. Tá bom? E as opções do theme rank. Bom, vamos vir direto aqui, a aparência, e vamos direto para o nosso tema, personalizar. Vai conhecer agora as opções, tá? Primeira coisa, vem aqui logo em menu, para a gente poder consertar uma coisa aqui. Olha como é muito legal. Ele tem todos esses menus, tá? E aqui nós temos as localizações. Esse aqui é o do WordPress, tá? Mas os menus foram criados através do demonstrativo. Vamos clicar aqui, ó. Header above menu. Esse aqui é o quê? É um menu que fica acima do header. Esse de cima, tá? Então, vamos colocar aqui, above, certo? Ele já vem criado assim, tá? Isso aqui tudo você pode personalizar no WordPress. Se você não souber como, eu tenho um vídeo 100% que ensina 100% do WordPress para você se tornar um expert em WordPress. De graça, tá bom? Então, eu vou deixar o link na descrição, vai aparecer na tela para você aí, qual é o vídeo. Main, você vai clicar aqui em Main. E footer, se eu não me engano, o Zful Links. Você pode mudar tudo, tá? Se você pode perceber aqui, ó, o Zful Links, você pode mudar, tá bom? Aqui embaixo também. E vou publicar só para ele poder fazer isso aqui, ó. Agora eu vou sair. Vou fechar tudo isso aqui. Vou sair. Vamos ver. Olha só. Home. Aqui nós temos o blog, tá? Aqui nós temos Hoods, que é uma categoria. Shop, que é a loja por completo, né? Ainda não está aqui os produtos. Vamos entender o porquê. Contato. Pagem de contato. Aqui, demonstrativo, né? Tem ele escuro. Isso aqui é um link externo, tá? Não precisa clicar. E o update para a Pro. E aquelas informações que eu já tinha colocado aqui. Aqui ali é logo e etc. Olha só. Vamos lá. Eu vou voltar aqui. Vamos vir em WhoCommerce. De novo. Configurações. Aí vamos vir aqui em produtos. E... Ah, tá. Página da loja é Shop. Tá bom? Eu coloquei errado. E com certeza, se você me acompanhou, você colocou errado também. Faz isso. Agora sim. Você pode vir aqui que o Shop vai estar a loja. Olha só que maravilha, tá? Tá ok? Você pode clicar aqui no produto. Olha só o poder desse template. Desse template não. Desse tema, tá? Você passa o mouse e você tem o quê? Favorites. Você tem comparativo. E você tem Quick View. Ó. Você passa o mouse, ele muda a imagem. Pode ser um zoom também. Se você clica aqui, ele dá um preview. Para a pessoa comprar sem sair da página. E se você quiser, você pode comparar. Esse. E aí você fecha. E escolhe outro para comprar. Esse. Pronto. Você tem um comparativo dos dois. Tá? É lógico que tem que ter todas as informações. Por isso que não está aparecendo aqui direito. Além de algumas configurações básicas, tá? Bom, vamos lá personalizar o nosso tema. Personalizar. E vamos do começo para o fim, tá? Vamos começar do começo. Se você vir aqui, View ProFactors, você vê tudo que ele tem na forma paga, tá bom? E aqui, o WordPress Default, é tudo que tem do padrão do WordPress. CSS Adicional. E aqui também nós temos configurações da página inicial. Qual é a página inicial, qual é a página de blog. E se você quer os postos recentes na página inicial ou personalizado. E aqui você tem também background. Escolhe a cor do background. E se você quiser uma imagem de fundo para todo o site, tá? E aqui, identidade do site. Você troca a logo. Tá vendo aqui? A logo. Você escolhe uma logo para retina, se você quiser especificar. Logo which. Eu vou botar aqui 130. E vou escalar. Ó. O slide aqui. 130 para mim é um tamanho bem bacana. Olha como ficou legal. E aqui embaixo tem o título do site e a descrição. Você pode mostrar eles lá em cima. Olha só. Tá? Eu não quero nada disso. Vou tirar. O ícone do site, que nada mais é do que o favicon. Eu vou escolher aqui qualquer um. Vamos supor que seja isso aqui. Eu vou selecionar. Ele vai recortar. Pronto. Olha lá. Já temos o ícone do site. Favicon, né? Que chama. Pronto. Vou voltar aqui. Olha o quanto de coisa que tem. Aqui no background, você escolhe a cor do fundo. Imagem de fundo. Assim como já mostrei, né? Se você vir aqui. Layout. Você tem container. A largura do seu site. Você pode escolher ele full width. Ou, se você quer encaixotado, você escolhe aqui o tamanho desse caixote, né? Você pode deixar o site pequenininho. Pode deixar o site largão. Tá bom? Eu prefiro ele full width com, digamos assim, a limitação de 1.289 que já é para o padrão. Tem gente que prefere 1.120, 1.140. Aí é uma escolha de cada pessoa, né? Tem que ser pelo slide, senão ele não aceita. 1.120, 1.120. Olha como ficou muito, muito legal, tá? Se eu der um reiniciar, ele fica assim. Eu prefiro 289, que é o tamanho padrão que ele veio. Tá bom? Só estou mostrando aqui todas as funções rapidinho. Olha só. O header. Você configura tanto o above header, que é aí em cima do header. Está vendo aqui? O customer e as redes sociais. Se você clicar, ele te dá opções. Tem outras opções aqui de três colunas, né? Ou de uma linha por completo. Só que você tem que pagar. Então, essas você pode escolher 100. Ele some. Ou você pode escolher com duas. E você escolhe o que cada um vai ter. Essa primeira pode ser um texto, pode ser um menu, pode ser qualquer coisa. E aqui, se você escolher o texto, você pode escrever o texto que você quer. Na coluna 2, ó. Social Media. E você pode go to Social Media para você preencher suas mídias sociais. Assim como a altura e também a linha. Olha, tem uma linhazinha quase invisível. Eu vou mudar a cor aqui, só para você ver. Eu vou pegar esse vermelho aqui, ó. Está vendo? Vou botar bem vermelhão para você ver. Está vendo? Vou botar aqui quatro, ó. Quatro. É ridículo, mas é só para mostrar o funcionamento. Vou deixar essa cor aí e vou deixar aqui dois pixels, tá? Se você digitar, ele não aceita, tá bom? Se você digita, ele não aceita. Aí você põe para cima ou para baixo, ele aceita, tá bom? No caso aqui está dois pixels. Desse jeito já está legal. E eu vou voltar aqui. Você pode escolher também, tá? Widget. Olha lá. E colocar qualquer coisa ali. É só ir lá no WordPress e colocar nas widgets, tá? Main header é essa parte aqui. E você escolhe uma opção. Ou seja, não escolhe. As outras são pagas. E você tem aqui opção de borda embaixo também, tá? Se você quer menu mobile. Olha só. Vamos colocar em mobile aqui. Acho que aqui já fica. Já ficou mobile. Ele está no centro, certo? Se você colocar na esquerda, ele vai para a esquerda, ó. Tá vendo? Eu prefiro na direita. Eu acho que é muito mais legal, ó. Você pode colocar no celular também. É a mesma coisa, tá bom? É a mesma coisa. E aqui nós temos opções de habilitar ou desabilitar. Vou deixar aqui no tablet. Fica melhor para ver. Nós temos search, favoritos e carrinho e assim como conta. Tudo aqui, tá? Ó, search, favoritos, a conta e habilitar ou não o carrinho. Tá bom? Vou voltar aqui no modo cheio. Vou voltar aqui. Nós temos stick header. Quando você rola para baixo, ele fica grudado. Tem duas opções de efeito. Slide e o que estava, que é o fade. Eu preferi esse slide, tá bom? Se você não quiser, basta clicar aqui. Ele se pode rolar para baixo. Ele não vai ficar fixo. Qual tema gratuito tem tantas opções assim? Os que eu trago aqui, Cadence, Rich Time e esse da Temerank, são os melhores. Eu não tenho dúvida disso. Se você discorda, coloca aqui na descrição. Na descrição não, né? Se você não é administrador, coloca nos comentários. Se você tem algum tema que realmente é tão bom quanto gratuito. Page, header, o que é? Por exemplo, vem aqui no blog. Nós temos aqui, ó, um header com fundo, onde tem o título e o breadcrumb. Tá? Você escolhe aqui a imagem. Tá bom? Você pode alterar a altura também. Ó, tá 308. Eu posso aumentar, diminuir, tá? Vou deixar os mesmos 308. Ele não aceita. Aí eu ponho para cima. Ele aceita. 308. Tá bom? Vamos lá. Aqui o header, nós completamos, né? Blog. Ele não tem muitas opções do blog. Se você clicar aqui, é no blog. Porém, a opção que ele já tem é muito legal. Pode perceber que o reload é o primeiro. Eu vou fazer uma pequena alteração, porque nós precisamos deixar esse reload com imagem. Olha só. Eu vou só colocar a imagem e vou voltar. Bom, voltei aqui para o blog. Olha só. No mesmo lugar que nós estávamos. Aí coloquei a imagem. Tá vendo? Fica uma imagem grandona e as outras pequenas. É assim que é o padrão. Vamos aqui em blog. Accept content é o quê? Um resumo. Tá? Ele bota um resumo aqui, ó. Tá ok? Quantos caracteres... Caracteres não. Quantas palavras? Trinta. Você pode botar menos ou mais, tá? Redmore, não. Leia mais. Olha só que legal. Número Red, isso aqui, é porque só tem três ports, né? Se tivesse mais ports, ele ia colocar aqui número um, número dois de páginas, tá bom? E vou publicar. Você tem outras opções aqui também. Vou voltar. Aqui no footer, é aqui embaixo, tá? Nós temos aqui above footer, ou seja, aqui, que é em cima do footer, tá? Se você entrar, você tem uma opção apenas, é claro. E aqui você pode escolher o que vai ter na coluna 1. São duas colunas. Você pode perceber, ó. Coluna A, coluna B. Coluna A, coluna B. Então, nós temos um menu, que é isso aqui. E nós temos na coluna 2, um widget, que tem essa imagem, tá? Você pode colocar o que você quiser. E você pode vir aqui, ó. Go to widget, go to menu, pra você editar. A altura é 64. E você pode controlar também a linha e a cor dela, tá bom? Todos sempre tem esse dock. Ele nada mais é do que a documentação, tá bom? Vou voltar. E aqui nós temos o que mais? Widget footer, tá? Nós temos aqui algumas opções, só que não podemos escolher. Somente se pagar. Nós temos essa de quatro colunas. Uma, duas, três, quatro colunas, né? Você pode ir para as widgets e escolher o que você vai colocar aqui dentro. Aqui tem menus, mas você pode colocar imagem, menu, texto, o que você quiser. Tá bom? E se você voltar, nós temos below footer, que é abaixo do footer. Ou seja, nós podemos colocar aqui o texto que nós quiser, tá? Se inscreva no canal. Wpx, ok? Isso, ok? Vamos lá. Vou voltar. Já vou publicar para não perder o que eu fiz. Vou voltar mais uma vez. E nós temos aqui agora, scroll to top. O que é isso? Olha aqui. Não sei se você consegue ver. Eu vou dar um bocado de zoom. Olha só. Com certeza minha cara vai estar na frente. Mas tem aqui, scroll to top. Você clica, vai para o início de tudo, tá? Você pode colocar na esquerda. Ele vai aparecer aqui. Quando você rolar a página, scroll to top. Ou na direita, eu prefiro na direita. Se quiser, pode desabilitar também. Vou voltar mais uma vez. Nós temos front page, que é a página home. E ela é totalmente personalizada. Não usa elemento aqui. Se você quiser usar, pode. Você criar uma outra página com algo que não tem aqui. Mas ela já tem tudo. Slider. Qual tema gratuito tem slider com texto sobreposto e botão assim como esse? Não tem. Aqui nós temos três slides. Você pode adicionar mais slides. Aqui ele fala a largura e a altura exata das imagens recomendadas. Se você clicar no primeiro, você tem a URL da imagem. Você pode subir a imagem aqui. Você tem um texto. Está vendo aqui? Best. Best Spring. Vou voltar aqui para a primeira. Vai aparecer aqui. Best Spring. Esperar. Best Spring. Find New e Shop Now. Está aqui a Find New e Shop Now. Ir para o shopping. Você coloca o link do shopping. Ou do que você quiser. Da promoção. Da categoria. Tá? E aqui você tem o segundo slide. Mesma coisa. O segundo slide. E o terceiro slide. Mesma coisa. Você pode ver. Segundo. Aí vai aparecer o texto. E o terceiro. Parece slide revolution, né? Só que mais simples. Bem mais simples. Porém, muito funcional. Fácil de mexer. E sinceramente, gratuito. Eu estou de boca e aberta. Produto Filter. O que é? Você pode transabilitar essa seção. Está vendo que não tem nada aqui? Essa parte aqui. Você simplesmente coloca aqui. Se você quer uma categoria. Acessórios. Já apareceu. Tá? Vou colocar aqui decor também. Ele coloca uma segunda categoria. Tá? E vai ficar duas. Está vendo? Decor, acessório e twist. Olha só. O que você pode fazer. Você clica. Você alterna. Entre as categorias. Olha só. E você pode escolher aqui. Quantos itens você vai querer. Né? Eu vou querer aqui. O meu mouse está dando problema. Vou querer quatro itens. Tá? Quatro itens. Pronto. Está aqui os quatro itens. E load more. Para você ver mais. Apesar que está em inglês. Sim. Ainda não tem em português. Porém. Eu tenho um vídeo. Onde eu ensino como traduzir isso aqui. De forma simples. Se você quer. Eu vou deixar aqui na descrição também. E vai aparecer a Doom para você aí. Na tela. Para você saber qual é. Tá ok? Vamos voltar. Próximo. Ribbon. Essa aqui. Categoria. Não tem nada, né? Falei. Precisava de algumas configurações. Tem uma imagem de fundo. Tá vendo aqui? E tem um texto. Olha aqui. No repeat. Para não repetir. Você pode escolher título. Título horizontal. Vertical. Você pode escolher aqui. Que ele vai mudar. Tá? Eu vou colocar no repeat. Background. Isso aqui é background repeat. Você pode colocar mais de um. Background size. Tamanho. Cover. Se você colocar de fundo. Vai ficar o tamanho da imagem. Como ficou feia. Coloca o cover para ele encaixar. E aqui também. Center. Center. Background. Position. Né? E scroll. Ou seja. Se você pode colocar também fixo. Ele vai parecer um parallax. Olha lá. Tá? Só que aí você vai ter que mudar um pouco. A imagem. Tá bom? Se você quiser habilitar. Desabilitar. Você pode. E aqui vem um texto. Ó. Título. E aqui vem a descrição. Descrição. E aqui. O texto do botão. E o link do botão. Tem algo melhor que isso? Gratuito? Eu vou repetir isso várias vezes. Porque você não vai achar. Categorias. Não tem nada aqui. Né? Cadê? Eu posso selecionar todas. Olha só. Ao selecionar todas. Ele vai me mostrar aqui. Só não pode artiste. Porque ela tá lá em cima. Ó. Categorias. E aparece aqui um slide. Pra mim poder, ó. Movimentar entre as categorias. Tá? Muito, muito, muito legal. Essas imagens você pode pôr lá na hora de criar a categoria no WooCommerce. Tá bom? Você pode desabilitar a sessão se você quiser. Ao descer aqui nós temos o Home Shop. Que é essa parte aqui. Onde você pode escolher. É... Por exemplo. Clothing. Vai ser a primeira. Que já vai ficar marcada. E a pessoa pode escolher entre outras aqui, ó. Tá vendo a categoria? Clothing. Ou se você deixar desmarcado. Ele vai colocar todas que a pessoa mesmo escolhe. Tá? E quantos itens? Eu vou deixar aqui, ó. Eu vou deixar aqui 20 itens. Tá? Porque... Olha aí, ó. Como não tem 20 itens. Ele para aqui. Tá? Mas você... Vou deixar 18. 17. Ó. Pra ele poder dar o Laidmore, né? 16. Pra poder ficar... Correto ali. Opa. 16. 16. Aí. Vai dar o Laidmore aqui. Que é pra ler mais. Tá? E você pode desabilitar também. E o Instagram. Você... Já tem tudo certo aqui, ó. Signos no Instagram. Coloca o link. Tá? Quando a pessoa clicar. E vai aparecer suas imagens. Se você configurar. Esse Instagram Feed. É um plugin também. É... Gratuito. Que você pode colocar aqui no Instagram. Tá bom? Você pode desabilitar. Caso você não tenha Instagram. Ou não queira usar. Né? Eu vou desabilitar. Só pra você ver. Olha ali. Pronto. Tá ok? Aqui eu vou publicar. Vou voltar. Ó. O Instagram já foi feito. Front page. E agora nós temos Global Cores. Você pode colocar Modelo Dark. Ele vai ficar escuro. E todo o texto vai ficar claro. Olha só que sensacional. Não gosto muito. Então eu vou botar Light. A cor do tema. Esse vermelho. Você pode mudar. A hora que você quiser. Se você voltar. E ele muda tudo, tá? Ó. Espaço Mouse. As cores aqui dos botões. Muda tudo. Contact Template. Olha aqui. A página de contato. Pronto. Você pode mudar tudo aqui, ó. Aqui tem um formulário. Tá bom? Que é esse formulário aqui. Aqui tem texto pra você mudar. Tá? Número Mobile. Se você quiser colocar. Ele vai colocando aqui. E-mail. E horário de trabalho. Olha que sensacional. Eu tô. Eu tô assim. Passado. Sério mesmo. Social ícone. Você preenche aqui. Suas redes sociais. Se você quiser mostrar ou não. Aqui você pode tirar também. Ela vai sumir lá de cima. E aqui, ó. Preloader. Olha só. Quando você clica em Home. Olha só. Ele vai ficar escuro. Aí fica três pontinhos carregando. É esse item aqui. Tá? Você pode remover, mudar, selecionar a cor do background. Colocar ou não. Se eu tirar. Olha só. Agora que eu não mudo pro blog, por exemplo. Ó. Ele tirou o preload. O preload é muito legal. Porque é uma forma animada de fazer a pessoa se manter aqui. Tá bom? Se o site demorar a carregar. O que não vai acontecer se você utilizar a rocha e o Lightspeed Cache. Mídia do cabeçalho. Você pode colocar aqui, ó. Se você quiser colocar um vídeo, tá? No cabeçalho. Ele fala. Vídeo do cabeçalho. É sério. Você pode colocar um vídeo aqui no cabeçalho. Ou digite o URL do YouTube. Vamos fazer o teste? Bom. Eu não sei pra onde vai esse vídeo. Tá bom? Então, não vou enrolar vocês aqui. Depois, procura. E deixa nos comentários. Ajuda, gente. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Menus. Né? Os menus já falei. E aqui nós temos a Widgets. Isso aqui é do próprio WordPress. Não vou falar. Footer. São as coisas que tem lá no footer. Se você descer, ó. Tá aqui o footer, tá? Tem a imagem aqui, na verdade. Aí, área 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá? Você escolhe o que vai ter lá dentro. E pro WooCommerce, nós temos aqui a Shopping. Vou clicar no Shopping. E ele vai mostrar aqui as opções. Product Style. Né? Swap. Olha só. Swap é trocar. Tá vendo? Na hora que você cria um produto, ele dá a opção de duas imagens. Se você colocar aqui, ó. Zoom. Olha o que acontece. Agora eu passo o mouse. Ele dá um zoom. Tá bom? Sensacional. Eu vou deixar o swap que eu acho melhor. Produto Box Shadow. Isso aqui, eu testei. Não funcionou direito. Eu não sei, sinceramente. Deveria dar uma sombra no bloco. Né? Mas não dá. Tá bom? Não sei o porquê. Se você souber, você deixa aí pra mim também. Quando eu passo o mouse, deveria dar uma sombra. Naturalmente, ele já deveria ter uma sombra também. Mas não tem. Tá bom? Bom, então... Alguma coisa que eu tenho que aprender ainda. Eu vou ver aqui na documentação. Depois eu mostro pra vocês, caso eu descubra, tá? Sim, o produto page. Você tem que entrar no produto pra você saber. A página de produto, tá? E aqui nós temos forçar. Desabilitar sidebar. Sim. Se você não forçar, fica aparecendo a sidebar, o que não é legal, tá? Eu vou forçar. Mostrar o produto. Tab description. Isso aqui, ó. Tá? Vertical horizontal. Ele tá horizontal. Se você deixar vertical, fica assim. Eu prefiro horizontal. Mostrar o oficial produto. Pra isso acontecer, você tem que criar o oficial lá no WooCommerce. Tem um vídeo que eu ensino também. Tá bom? E aqui é número de quantidade, de colunas e de produtos. E aqui, relacionados. Tá aqui, os relacionados. Cinco, cinco, né? Cinco colunas, cinco produtos. Se você botar aqui dez produtos, ele vai ficar duas colunas com dez produtos, né? Ele não aceita assim. Eu tenho que ficar pela setinha. Ele não aceita digitar. Vou diminuir aqui. Nove produtos. Olha aí. Sensacional isso aqui. Tá? Eu vou deixar cinco mesmo. Ok? Fiz isso. Eu posso voltar aqui. Aqui nós temos cart page. Pra isso, você precisa adicionar um produto. Comprar. Aí ele vai pra página de carrinho. Ele não deixa eu comprar aqui. Eu vou aqui pro shop. E vou comprar a partir daqui, ó. Comprar. Pronto. Aí ele abriu aqui, ó. Ver carrinho. Agora você pode ver o carrinho. A quantidade de coluna. E aqui o número de produtos pra mostrar. Só que você tem que configurar lá também, lá no WooCommerce, pra aparecer os produtos aqui. Você pode habilitar Distraction FreeCat. Ou seja, tira o menu. Olha que coisa sensacional. Isso aqui só tem em, se for temas pagos, tá? E aqui o Checkout. Vamos pro Checkout. Finalizar aqui a compra. Nós estamos no Checkout. Você pode tirar também o menu. Deixar sem distração. Olha que coisa magnífica, tá bom? Vou voltar. E aqui aviso de loja. Não uso. Isso aqui é do próprio WooCommerce. Catargo de produtos também é do próprio WooCommerce. Tá? Mas tem aí as opções de quantidade de produto, etc. E aqui também. Imagem de produtos. É do próprio WooCommerce. Não vou mexer. Ele fala que é a largura da imagem principal. Você pode configurar. E finalizar a compra. Você tem as opções. Checkout. É onde você vai preencher, né? Você pode colocar ou não. Tá? Obrigatório ou não. Nome da empresa. Eu vou ocultar. Nome da empresa. Quase ninguém usa. Né? E campo endereço linha 2. Eu deixo. E dentro de outras coisas, tá? E aqui os termos. Ó. Página de política de privacidade. Você clica aqui. Procura página política. Você pode criar uma. Privacy. Privacy. E aqui política de reembolso. Por quê? Porque aqui, ó. Aqui tem um texto. E aqui tem um link de política. E aqui a pessoa tem que aceitar os termos e condições para comprar na sua loja. Isso aqui é regra, tá? E você pode traduzir esses textos, é claro. Tá bom? Vou voltar. Pronto? Pronto. Vou publicar. E eu quero que você me fala se existe um tema mais simples de configurar mais incrível do que esse. Olha só. Apareceu. Ah. Vamos lá. Olha a sombra. Olha a sombra. Agora eu passo o mouse. A sombra fica um pouco mais leve, que eu coloquei 5 e 4, né? 5 e 3. E aqui nós temos opções de Quick View. Aqui nós temos opções. Engraçado, Quick View. Se você é populado ainda, você tem que passar as imagens. Olha só que sensacional. Mas beleza. E aqui temos, olha só o nosso banner. Olha só aqui os produtos com a Para Tudo. Tá? É o melhor tema gratuito que existe para WooCommerce. Tá? Eu nunca vi um tema para WooCommerce tão simples de trabalhar como esse. Será que funciona também no mobile? Vamos ver aqui e vamos descer. Olha só. Fica assim a almara em cima. Aí fica Search. Aí fica os favoritos. Aí fica a minha conta também, ó. A conta do usuário. E também aqui, se você ver, tem todo o menu. O QBlog. Sensacional. Sinceramente, não tem muito o que dizer. Eu pagaria por esse tema, com certeza. Mesmo com essas funções mais simples, digamos assim. Por quê? Porque é um tema sensacional. E para isso, eu vou deixar o link na descrição. Não esquece de dar uma olhadinha. Tá bom? Bom, vou sair. Bom, então é isso. Esse vídeo ficou enorme. Tá? Porém, é um vídeo onde eu mostrei todas as funcionalidades de um tema gratuito. Na verdade, não de um tema. O melhor tema, eu digo agora, dos que eu usei. É claro, eu não sou dono da verdade. Não conheço todas as coisas. Mas dos que eu já usei, gratuito, voltado para WooCommerce. Esse é o melhor. Desculpa qualquer aí que possa competir com esse. Não usa elemento. Ele é bem simples, bem prático. Depois eu vou fazer teste de velocidade. Vou fazer teste de otimização. É lógico, se você utilizar a Roste com Lightspeed Cash, com certeza vai ficar bem otimizado. Você colocando somente aquilo que você vai usar. Ó, batata. Tá bom? Link na descrição para você baixar esse tema. Link na descrição da Roste com o cupom MESAC para você ter maior desconto. E o Iso Free A, melhor hospedagem, custo-benefício do mercado com Lightspeed Cash. Tá bom? Depois de falar esse monte de coisa, quase uma hora de vídeo, eu me despeço de você. Espero que você tenha gostado desse tema e também desse vídeo. E eu peço para você avaliar esse tema, assim como avaliar a mim também. Coloque lá nos comentários o tema, qual a nota que você deu. E para o vídeo, qual a nota que você deu. Em relação ao conteúdo, em relação a do e-mail, a promessa que eu fiz no começo do vídeo. Tá ok? Forte abraço. Espero que você tenha gostado de verdade. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, seus projetos. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho